Pai, olha aqui, eu vou jogar assim Papai, vai Malu E aí irmão Daniel Oi gente Vai Malu, faz de novo, vai Vai Malu, faz de novo, parkour vai Vai, sobe lá e escorrega de novo Vem no balanço comigo, meu colo Vem no balanço comigo Vem no balanço comigo Malu Opa Agora escorregou legal Vai na gangorra, vem na gangorra do papai aqui, Malu Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar Vem no balanço comigo, meu colo Amém. Mãe Mãe Mãe, olha a folha Está bom para ti Mãe, vamos lá para você Obrigada, Manu De nada Vai Vai, Manu, olha a Dani Olha lá, Dani Manu, o que você está fazendo? Fala, parkour Fala, estou fazendo parkour, galera Agora faz capoeira aí para a galera ver Vai, estrelinha, vai Vai, Manu Manu, faz a estrelinha de capoeira, vai Faz a estrelinha de capoeira